E aí, Paul? Vou estar mostrando pra vocês um jeito de desmocar o Celta B aqui na Overpass. Primeiramente, vai chegar no canto dessa parede, trava o boneco aqui, a gente vai mirar no meio da aresta desse triângulo, mais ou menos nesse ponto. Vai andar pra frente, e quando chegar no canto dessa madeira, nesse ponto, a gente vai dar o jump throw. Bora lá! Aqui, trava o boneco, vira no meio da aresta do triângulo, nesse ponto, vou mandar pra frente, e quando chegar no canto da madeira, jump throw. Vai tá caindo aqui. Belezinha time, te ajudou? Deixa o like aí, se inscreve no canal, e até a próxima.